O que foi, Megan? Por que você estava tão chateada? Por que você esqueceu da minha festa do pijama na escola? Eu não esqueci, Megan. Eu só estava preparando os seus irmãos. Eu estou aqui para te preparar agora para você ir para a festa do pijama. Êêêê! Êêê! Que legal! Ai, eu pensei que a mamãe tinha esquecido da minha festa do pijama. Êêêê! Eu jamais esqueceria da sua festa, Megan. Ah, eu preparei uma malinha bem linda e vou mostrar para o pessoal, tá bom? Tá bom. Não esquece das minhas fraldas, hein, mamãe? Não esqueço, não. A Megan ainda usa a fralda para dormir, não é, meu amor? Só para dormir. Mas ela já já deve largar as fraldas, não é? Isso mesmo. Então hoje ela vai ter uma festa do pijama na escolinha e a gente vai preparar uma malinha bem pequenininha e uma necessaire para que ela leve e não salte em nada. Você vai levar essa chupeta? Eu vou sim. Ah, então tá bom. Olha que chupeta mais fofinha. Essa aqui tem uma coroa muito linda de princesa, como a Megan, não é, Megan? Isso mesmo. A Megan é um bebê super comportado e já já ela vai aprender a andar e vai sair por aí, não é, meu amor? Isso. Então tá bom. Você pode ficar ali na sua caminha para que eu faça a sua mala? Claro, mamãe. Pode deixar comigo. Então tá bom. Vem aqui com a mamãe. Tá bom. Pronto. Agora vamos ter espaço, pessoal, para fazer a malinha da Megan. Eu escolhi essa malinha aqui, que eu acho muito fofo. Vamos colocar aqui do lado tudo e depois a gente coloca ali dentro. Vamos começar. Eu peguei aqui, ó, esse roupãozinho para a Megan tomar banho na escola ou usar por cima do pijama, não é fofo? Eu adorei. Vou colocar aqui as fraldas. Temos uma, acho que ela vai com essa. Todas são fraldas ecológicas que a gente pode lavar e reutilizar na bonequinha. Isso é muito bom, não é? Temos essa aqui também, que eu amo, que é da Piri Baby. Olha que linda. Temos mais essa de tecido. E essa aqui cabe certinho na Megan, porque ela é mais larguinha, né? Então tem que ser fraldinha ecológica. E essa é muito fofo. Tenho essa aqui também, bem colorida e também ajustável. Eu separei um vestidinho para ela voltar para casa amanhã. Esse é muito lindo, cheio de detalhes, ó. Eu adorei esse tecido. E coloquei um pijama a mais, caso ela faça xixi no pijama, né? Que base da fralda, então também peguei esse aqui da Piri Baby, que fica muito bonitinho, né? A malinha é isso, né? Agora a gente precisa fazer a da CCC. Vamos seguir e fechar. A mala está pronta. A da CCC que eu vou usar, na verdade, é essa bolsinha. Porque tem muita coisa grande e não vai dar, né? Vou colocar aqui. E vamos lá. Eu coloquei uma pomada de assadura. Essa aqui é da Piri Baby e eu adoro. Ela funciona muito bem para a Mega. Uma pastinha de dentes. Ela vai terminar emprestando para as irmãs. Para mandar uma pasta para cada um, né? Tenho aqui uma escovinha de cabelo. Essa aqui é uma gracinha, né? Olha só, é um gatinho. Olha que fofura. E dá certinho no cabelinho da Mega. A escovinha de dentes. Essa aqui é a elétrica e eu sei que ela mais gosta. E esse potinho de lenço está aqui. Porém, está aqui vai na mala do irmãozinho dela. Porque está bem vazia. Porque ele não usa fralte. Então fica bem mais fácil, né? Aqui não cabe. Porque vai ficar muito apertado. Então eu vou colocar lá na malinha do atado. Ela vai levar também essa almofadinha aqui. Que é para descantar a cabeça e tudo. Eu sei que ela ama essa almofada porque é de unicórnio. E ela é muito fofinha. Parece muito com a Mega. E o travesseiro que ela vai levar é esse aqui. De borboletas. Que ela adora. Ela adora esse travesseiro. Então não podemos esquecer nada disso. Nem a almofadinha, nem o travesseiro. Ela adora os dois. E agora vamos trocar a Mega. Tem aqui o amor. Ah, tá bom. Qual pijama que eu vou? Ah, eu vou colocar esse pijama aqui. De estrelinhas, manga comprida e calça comprida. Uau, que legal, mamãe. Pode tirar a chupeta? Posso. Vamos trocar a Mega com a Minha. Tá ansiosa para essa festa do pijama? Eu tô. Ah, quem será que já foi para uma festa do pijama na escola? Quem será? É fantástico, não é? É sim, vai todo mundo. Pois é. É muito legal. Você fica lá com seus amiguinhos. E ainda aprende a ser mais independente. É verdade. Ai, ai. Deixa a mamãe colocar aqui, porque esse pijama fica uma gracinha em você. Eu sei. Vamos lá, dá uma luzinha. Dá outra. Ih, ele tá apertado. Será? Acho que você cresceu, Mega. Será que eu cresci? Eu acho que sim. Vamos fechar. E nossa, você fica muito bonitinha nele. Você acha? Eu acho. E vocês, turminha, vocês acham? Olha só que gracinha. É verdade, ficou bem bonito. Agora você vai adivinar minha chupeta? Claro que eu posso. Deixa eu ver se convine. Ficou linda. Tudo rosinha, do jeito que você gosta. Que legal, mamãe. Aqui tá a sua malinha. Opa! E a sua necessaire. Não perde nada, hein, Mega. Mamãe, você esqueceu o meu traçinho? Não esqueci, não. Ele tá bem aqui. E a almofada? Tá aqui. Que legal! Então, pessoal, foi isso. Agora eu preciso levar a Mega pra festa do pijama lá na escolinha dela. Vamos lá, meu amor? Vamos, Chico. Não esquece de nada, hein? Deixa comigo. Oi, meu amor. Ainda tá aí quietinho, brincando. Muito bem, Luna. Que fofura. Olha só, pessoal. Esse bebezinho vai viajar. É isso, né, meu amor? Toma, chupetinha. E hoje eu vou fazer com vocês a malinha da Luna, que é um pouquinho grande, porque ela é muito novinha, né, pessoal? Não é, meu amor? Ah, que fofura. Que fofura. Então, vamos lá. Vou colocar você na cama, você não caia, tá bom? Tá, mamãe. Tá bom? A mamãe precisa fazer a sua malinha. Vem aqui, com a mamãe. Ai, que fofurinha. Olha só, deixa ela escoradinha assim, porque daí ela não cai pra trás, né, turminha? Fica aqui pra mamãe fazer a sua mala. A Luna agora ficou bem quietinha. Deixei ela ali na cama, enquanto a gente vai fazer a malinha dela. Lembrando que eu vou levar mais de uma mala, porque ela precisa de muita coisa, turminha. Escolhi essa azulzinha aqui. Olha que fofura. Tem bastante espaço, dá pra muita coisa. Eu vou colocando aqui, depois a gente coloca ali. Olha só. Tô levando fraldinhas ecológicas. Olha que linda essa. Essa é da Biri Baby. É da Valentina, mas eu sempre uso nela. Acho muito fofo. Tô levando um vestidinho. Olha que lindo. Esse aqui fica muito bonitinho nela. Cabe certinho no tamanho, porque ela é um bebê bem grandinho, viu? Deixa aqui do lado. Aqui eu tenho mais fraldinhas ecológicas. Essa aqui, elas regulam. Então dá pra bebês menores e maiores. Olha a fofura. Tem essa e tem essa aqui, ó. E você pode colocar até uma fraldinha aqui dentro, ó. Pra não ter que trocar tantas vezes. Mas esse meu bebê aí não faz xixi, né? Essa bonequinha. Então não precisa. Tenho mais esse vestidinho aqui. Olha que lindo. Eu adoro esse tecido, porque tem unicórnios. Olha só. Combina muito com a Luna. Ela é muito fofa. Aqui também eu tenho um pijaminha. Esse aqui é de Flamingos. Esse é da... Our Generation. Mas é um tamanho ótimo pra Luna. Já que ela é um bebê bem grandinho. Então ele é assim. E a manga dele não é longa, ó. Vendo? É curtinha. Mas é bom, né? O tempo tá muito quente, gente. Eu vou levar também uma sapatilha pra ela. Que é essa sapatilha rosa. Olha que fofa. Essa aqui fica um pouquinho grande pra Luna. Mas a gente coloca com meia e dá tudo certo. Muito fofa, né? E também vou levar uma botinha. Porque eu acho que ela... Tá novinha porque ela não manga, né? Ela é um bebezinho. E eu acho que bebê de bota fica muito charmoso. Essa aqui também é da OG e cabe certinho na Luna. Não cai do pé dela. Não é incrível? Ela é um bebe gigante, gente. Vou colocar isso tudo aqui na mala. E a gente vai fazer ainda uma lancheirinha, né? Pra viagem. E a necessaire. Vamos lá? Pronto. Finalmente fechei aqui a malinha. E agora vamos lá. Eu tô levando essa bolsa aqui. Ó, ela tem bolsos do lado de fora. E eu vou colocar uma almofadinha pra viagem. Pra Luna. Muito linda. Vou levar também essa bolinha pra ela brincar. Ó, é uma bolinha de encher assim, ó. Quando ela fica mais murchinha, a gente só vem aqui e ela volta ao normal. A Luna adora, gente. É incrível. Tô levando também uma massinha da galinha pintadinha. Ela já brinca e ela sabe que não pode comer. Muito legal, né? Finalmente ela aprendeu que massinha não é pra comer. É pra brincar. E essa bolinha aqui, que você joga no chão e ela pula super alto. Ela acha muito divertida, dorminha. Muito engraçada ela brincando com isso aqui. Ela sempre precisa da ajuda dos irmãos, né? Porque ela não anda e não consegue buscar a bolinha. Mas é muito divertida. Vocês podem testar aí com o bebê de vocês. E eu não posso esquecer também, ó, do óculos escuro. Porque ela adora usar. Ela é muito fashionista. É um bebê fashionista. Então ela usa esse aqui, que cabe certinho nela. Fica muito bonitinho. Vocês precisam ver. Ó. Aqui eu já tenho basicamente um kit pra ela brincar até na praia com os irmãos, né? Agora eu preciso fazer uma lancheirinha. Porque ela não come de tudo. E eu vou mostrar pra vocês. Ah não, eu esqueci. Olha só. Esqueci do lencinho. Tava aqui na minha frente, ó. Pra hora da troca de fraldas, ela precisa desse lenço. Vou colocar aqui do lado de fora. Porque daí fica bem mais fácil pra mim, né? E as covinhas com uma pasta. Essa covinha aqui, ela é elétrica, né? Tá vendo? É igualzinha a minha, turminha. E essa pastinha aqui não é. É bem pra bebê mesmo. Então ela adora. Muito legal. Eu vou colocar aqui, ó. Do lado de fora. Fica mais fácil de eu encontrar, né? Pronto. Mais uma mochilinha pra dona Luna. Agora a gente vai fazer aqui a lancheirinha dela. Lembrando que ela é um bebê. Então eu já tenho todas as mamadeiras, né? Em uma bolsa térmica. Então eu tô levando água, leitinho e até o suco. Mas aí ele tá na bolsa térmica. Eu não preciso mostrar. Esse botinho aqui eu uso de lancheira. Então, ó. Tô levando biscoitinhos assim, sem recheio. Porque é o biscoito que o bebê pode comer, tá bom? Então ela usa isso aqui até pra cotizar a gengiva. Porque tá nascendo de dentinho. E ela adora esse tipo de biscoito aqui. Bem simples. E eles são deliciosos. Até eu gosto, turminha. Daí, eu tô levando uma geleinha. Porque se ela não quiser os dois sem nada, eu posso passar. Essa aqui é de morango. É a geleia favorita. E o pediatra dela deixa comer, tá bom? É uma geleia bem simples. E é uma delícia. Só tem fruta. Nem tem açúcar. Ontem eu fiz bolinho. Então eu vou levar esse bolinho de laranja pra ela. Que é um bolinho que ela adora. Eu fiz em casa. Então ele é super natural. Não leva açúcar. Não leva nada. Ela pode comer tranquilamente. Daí, de fruta, eu tô levando um pedacinho de melancia. Mas, ó. O caroço eu tiro na hora, tá bom? Ela adora melancia e com esse calor, aí é pra ficar melhor ainda, gente. É a fruta favorita dela. Até porque ela gosta assim geladinha e ainda tá geladinha. Eu tirei do freezer e tá uma delícia. E por último, eu tô levando esse waffle aqui. Que tem um pouquinho de açúcar, mas o médico dela deixa, tá? Um pouquinho ele deixa. Esse aqui é da Hello Kitty. Eu compro no supermercado e depois eu faço só uma cobertura e ela adora. É um atrativo pra criança, né? Essa aqui é a lancheirinha. E agora a gente vai precisar trocar a Luna, tá bom? Vamos lá. Vem, meu amor. Vou tirar tudo daqui. Pronto. Pronto. Agora vem você com a sua almoçadinha. Ai, que fofura, turminha. Olha só. Eu pensei em colocar esse vestidinho de moranguinhos nela. Porque fica muito bonitinho. E eu sei que cabe certinho. Acho que a chupeta que ela vai, vai ser essa mesma. E aí eu não sei se eu coloco ela de sapatilha ou de sandalinha. O que vocês acham? Tem essa sapatilha e a sandalinha mais fofa do mundo, que é essa aqui. Ó. Da Bini Baby, mas cabe certinho no pezinho dela. Bom, vamos colocando aqui o vestidinho. Que é um vestido maravilhoso. Ai, cabe certinho nela, gente. É uma fofura. Esse vestidinho até que cabe nas imanjinhas dela também. Mas só nas maiores. Porque ele é um vestido bem grandão. Mas é uma fofurice. Vocês vão ver como que ela fica linda. Já já ela vai dormir, sabia? A Luna sempre dorme quando viaja. Fica aí, meu amor. Olha que linda, gente. Ela fica muito fofinha. Linda mesmo. Agora vamos ver o que a gente vai colocar nesse pezinho. Será que a gente coloca uma sandalinha? Vamos ver. Olha que linda. Ai, acho que eu vou colocar a sandalinha mesmo, viu? Tem aqui, ó, amarelinho na florzinha. Então vai ficar muito fofo. Ih, Luna, tem que fechar o pezinho. Pronto. Que linda. Deixa eu ver. Você quer ir trocar de chupeta? Vamos ver essa aqui. Olha que fofura. Eu achei mais bonitinha. Combina com o seu vestido. Então, pessoal, foi isso. Agora nós precisamos ir, não é, Luna? É isso aí. Vamos lá, meu amor. A gente tem que ir, Luna. Vem com a mamãe. Ih, gente. Hoje é tarde. Eu vou brincar com as minhas amigas de boneca. Vou lá na casa delas, Otávio. Você vai fazer o quê? Eu vou na casa do Henrique com o Davi. A gente também vai brincar bastante. Hum, tem que aproveitar esse restinho de férias, né? É verdade. Ah, as minhas aulas voltam dia 17. As minhas também, né? Você tá de brincadeira? A gente ainda estuda na mesma escola. Como assim ainda? A gente vai sempre estudar na mesma escola. Nem pensar, Libi. Nem pensar. Ah, Otávio. Pode perguntar pra mamãe. Ela vai dizer, ah, vocês são gêmeos. Vocês têm que ficar na mesma escola. Hum, eu aposto que não. Um dia eu vou pra escola só de meninos. Isso não existe, Otávio. Ah, eu sei. Eu tô brincando. Mas cadê a mamãe? Tá na hora do nosso almocinho. Hum, capaz de ela estar fazendo o almoço de alguém. Eu aposto. O Davi já almoçou? Eu não sei. Ah, ele tá se recuperando de uma gripe, né? A mamãe fica, ah, você vai tomar sopa na hora do almoço. Você vai tomar sopa na hora do jantar. Hum, capaz de estar fazendo uma sopa pro Davi. Ah, capaz. Mas eu amo as sopinhas da mamãe. Eu também. Mas não todos os dias, né, Libi? Ninguém merece. É verdade. Que risadagem é essa? Ih, mamãe. Ah, estavam falando da minha comida? Nem pensar, mamãe. A gente já tava falando da sua sopinha. O Davi tá tomando sopa no jantar, no almoço. Não, o Davi já se recuperou. Ele vai almoçar com vocês. Quer dizer, vou fazer primeiro de vocês, depois eu faço dele e das meninas. Ah, tá bom. Então vamos almoçar? Vamos sim, mamãe. Ah, então tá bom. O que vocês querem almoçar hoje? Ah, eu queria arroz. Ah, eu acho que eu também, viu, Otário? Vou pedir arroz hoje também. Ah, arroz. Tá bom. Eu tenho um arroz fresquinho pra vocês. Eu queria... Brócolis. Eu também adoro brócolis. Tomatinho. Quem quer tomate? Eu, né, mamãe? E eu também. Tá bom. Brócolis, tomate, arroz. E o que mais? Ah, um ovinho. Ah, não cheio. Eu quero ovo carne. Ah, ovinho é uma delícia, né, Otávio? E ainda menos trabalho pra mamãe. É verdade. Tá bom, mamãe? Um ovinho delícia com toda essa fomei-loxa aí. Então tá bom. Vou preparar o almoço de vocês, tá bom? Arroz, tomate, brócolis e ovinho. Que delícia! Delícia! É isso aí. Então, pessoal, vamos lá pra cozinha pra parar o almocinho dos meus gêmeos. Vamos lá? Vem comigo. Eu vou começar pelo suquinho. Hoje eu vou fazer de maçã. Que é uma fruta que eu tenho aqui e já vai estragar. Vamos sentar aqui e vamos bater. Eu vou servir aqui. Daí a gente começa o almocinho. Eles adoram suquinho de maçã. Vocês também gostam? Vou deixar aqui do lado e vamos preparar o almoço. Peguei aqui dois pratinhos. E eles pediram o arroz. Eu tenho o arroz prontinho aqui já. Já deu. E vamos lá. Vou fazer primeiro o tomatinho que tá aqui. Pegar a minha maçã vermelha. E aí, eu vou fazer o almoço aqui. E aí, eu vou fazer o almoço aqui. E agora eu vou fazer o brócolis. Eu tenho um aqui, e esse aqui é bem bonitinho e eles comem. Apesar de ser bem grande, vou pegar aqui a minha massinha, que normalmente eu faço o brócolis, que é um verde bem escuro e vocês vão ver como vai ficar bonito e delicioso. Pronto! E eu acabei de ver que eu não tenho mais ovinho em casa, tenho que sair para comprar. Então eu vou fazer para eles, salsichinha. Uma salsichinha saudável. Vou pegar aqui a minha massinha vermelha e vou fazer aqui. Porque tem um molde, tá vendo? É só fechar. Duas. Pronto. Vou pegar aqui o brócolis. E o brócolis. E o brócolis ali. E agora sim, o suquinho. Eles adoram esse suquinho, gente. Então, crianças, venham almoçar. Mamãe, mamãe, eu ouvi você chamar. Eu também ouvi, mamãe. Ah, crianças, o almoço ficou pronto. Ah, que legal, gente, eu tô com muita. Ih, não é com muita, é com fome. Ai, Gostavo, para. Pernas, não briguem. Olha só, o ovinho acabou, a mamãe vai sair para comprar. Ah. Mas não reclama, Lili. A mamãe fez salsichinha saudável. O quê? Nossa, que legal. Eu adoro salsichinha saudável, porque a mamãe faz em casa. Que legal, crianças. Eu fico muito feliz. E olha, eu fiz suquinho de maçã. Gente, o meu favorito. O meu também. Ué, você não era de morango? Ah, mas eu gosto de maçã agora, Lili. Ai, mãe, que legal. Olhem só os pratinhos. Nossa, que lindo. Ai, eu vou almoçar tudinha. Eu também. Então tá bom, sentem lá. Tá bom, mamãe. Ué, vocês aí estão de chupeta. Ih, é verdade. Deixa um momento eu ficar. Tá bom. Isso. Quem vai querer ajuda primeiro? Eu, eu, eu. Tá bom, Otávio. Olha só. A mamãe fez o próprio de que você tanto ama. Amo mesmo. Tome lá, meu filho. Hum, mais delícia, mamãe. Quer provar o tomatinho? Por favor. Vai, ele tá bem fresquinho, viu, Otávio? Hum, delícia. Vamos comer o arcozinho? Também sim, mamãe. Ele tá bem fresquinho também, Otávio. Mais, mais. Ok. Uma delícia, mamãe. Olha, eu posso comer o resto sozinho. Ah, então tá bom. Vou ajudar a sua irmã. Também. E você, Lilia? Você tá comendo? Tô comendo, mamãe. Mas precisa mesmo de ajuda. Ah, preciso. Então vamos comer o tomatinho. Hum, delicioso. Vai querer o brócolis? Por favor, minha mamãe. Você sabe tanto que eu gosto de brócolis. Hum, é delícia. Eu queria provar essa assistinha saudável. E é pra já. Olha, essa aqui tá bem fresquinha. Fiz hoje. Come lá. Hum, uma delícia mesmo. Posso comer um pouquinho de suco? Claro. É delícia, mamãe. Tem que comer o pé sozinha? Por favor. Deixa comigo. E você, o Tavinho, vai querer o suquinho? Por favor, mamãe. Deixa eu pegar aqui. Ai, tá bem geladinho. Vamos lá. Ai, mamãe. O almoço estava delicioso. Que legal, meu filho. Que bom que você gostou. É isso, pessoal. Como eles vão brincar agora com os amiguinhos, eu vou almoçar e descansar. Oi, pessoal. Tudo bem? Hoje eu tô aqui com o Max e com a Analu. Olha que fofinho. O Max tá aprendendo a falar. E vocês vão ver ele comendo um café da manhã com a Analu. Ai, é verdade. Ele tá falando quase tudo, pessoal. É verdade, pessoal. Então, olha só. Eles acabaram de acordar e estão famintos. O que você vai querer, Analu? Ah, ovinho, croissant, blueberry. Ai, que delícia. E pro Max eu vou fazer, deixa eu ver. Queijinho, ovo, bananinha, que ele adora bananinha. Ai, também quero bananinha. Ah, então tá bom. Então, galerinha, me deixa aqui nos comentários o que vocês mais gostam de comer no café da manhã. Eu tô super curiosa. E, galerinha, não esquece. Se você gosta muito desses dois, me deixa saber, tá bom? Clica no gostei, se inscreve no canal. E vamos lá fazer esse café da manhã delicioso. Sim, sim. Vamos lá, galerinha. Vem comigo. Então, vamos começar o café da manhã do Max. E da Analu. O Max pediu ovo, queijo, croissant e bananinha. E a Analu pediu croissant, ovo, banana e blueberry. Então, galerinha, se vocês gostam do Max e da Analu, já clica no gostei pra mim. Se inscreve no canal e me deixa um comentário o que vocês querem ver por aqui, tá bom? Eu vou começar pela Analu hoje. Olha só, tá aqui o pratinho dela. E ela pediu croissant. Então, já vou começar aqui, ó, pelo croissant, que eu faço nessa maquineta. Que é maravilhosa. Olha só. Só apertar aqui bem bonitinho. Pro croissant ficar bem feitinho, tá? Olha só. Fica lindo, né? Vou fazer três. Porque o Max também pediu. Daí eu não tenho muita massa. Então, vamos assim. Daí ela pediu ovinho. Eu também tô fazendo aqui. Então, vou pegar aqui, ó, uma bolinha só de massinha Play Doh amarela. Colocar aqui bem no centro. E pegar a massinha branca. Você pode usar a massinha que você tiver em casa, tá bom? Eu sempre uso essa aqui ou a Super Massa porque vem nos meus brinquedos mesmo. Olha que lindo! Só dobrar assim, ó. O que sobra. Pronto. O ovinho está pronto. Daí ela pediu bananinha. Bananinha eu também tô fazendo aqui. Ó, só levantar essa parte. Pegar a massinha amarela, ó. Uau! Que fofura! Eu amo demais essa minha maquineta. Olha! Bananinha! Vou fazer duas, né? Porque ela é muito pequena. Daí pra Ana Lu não ficar com fome. Vou fazer duas. Pronto! E daí ela pediu blueberry. Eu não gosto muito de fazer blueberry aqui mas eu vou fazer só pra que vocês vejam que dá pra brincar com uma maquininha só. Tá bom? Vou pegar aqui, ó. A massinha azul. Aperta bem. E puxa! Vamos ver aqui, né? Dois. Fazer só mais uma. Aperta bem. Três. Olha só! Gente, esse pratinho ali é muito pequeno também. Então tem que ajeitar pra ficar super fofo. Pronto! Olha só! Ovinho, banana, croissant e blueberry. Agora vamos lá fazer o do Max. Olha só! Acho que eu vou começar por aqui também. O pratinho dele eu escolhi o azul. E o Max pediu ovo, queijo, croissant e bananinha. Então vamos começar pelo ovinho. Ó. Massinha amarela sempre. Pra fazer a gema. E vem com a massinha branca. Pra fazer a clara. Pronto! Olha que lindo! Deu! O ovinho está pronto. Daí ele pediu queijinho. Que já é aqui, ó. Turminha. Só colocar a massinha amarela. Tirar todo o excesso. E apertar bem. Depois puxa. E olha só! O queijinho do Max está pronto! Aí ele pediu croissant. Vamos virar aqui, né? Croissantzinho. Vou fazer três. Apesar do pratinho ser muito pequeno. Vai ficar bonitinho. Um. Cês tão vendo como é rápido o café da manhã, né? Dois. Porque eu tenho muitos filhotinhos. Daí não dá pra demorar muito, não. Três. E ele pediu bananinha. Aqui, ó. Também. Só pegar aqui a massinha amarela. Aperta. E puxa! Deixa eu já ir organizando aqui. Que esse prato dele está mais apertado que o da Nalu. Como que pode? Aperta bem. E a bananinha. Olha só. Agora sim. Não dá pra colocar mais não aqui, ó. Esse é o prato do Max. E esse da Nalu. Qual vocês escolheriam, turminha? Me deixa nos comentários. E não esquece. Já vai clicando no gostei. E vamos lá levar essa comidinha pra essas fofuras. Vamos lá. Você tá com fome, Max? Aham. Aham. A mamãe já tá chegando. Daí ela vai trazer o nosso cafezinho da manhã. E a sua fominha vai passar, tá bom? Aham. Meninos. Olha a mamãe aí, Max. Eu não falei. Olha só. O pratinho da Nalu. Nham, nham. E o pratinho do Max. Tá com fome, Max? Ele tá com muita fome, mamãe. Então eu posso ajudar ele primeiro? Claro. Mas antes, galerinha. Clica no gostei pra mim. Se você gosta de vídeo com o Max e com a Nalu. Se inscreve no canal. E vamos lá dar essa comidinha pro Max, né pessoal? Olha só que menininho mais bonzinho. Deixa eu pegar aqui a água dele. Você quer a água? Aham. Tá bom? Tá bom. Muito fofo. E agora a mamãe vai dar a tomidinha, tá bom? Tá bom. Olha só. Bananinha. Nham, nham. Nham, 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 nham. Hum, vamos ver, tem outra. Oba! Muito bom! Olha só, croissant Você quer queijinho? Sim, sim, sim Hum, que queijinho delicioso, Max Mais, deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Ovinho Sim, sim, sim Ainda tem croissant Papou tudo Isso, olha só, Max comeu tudo Parabéns Olha, Lu, olha, Lu A mamãe já vai ajudar, Nalu O Max é um comilãozinho É sim, meu amor Deixa eu pegar aqui, olha só Blueberry Delícia, mamãe Mais uma Sim, sim, sim Muito bom! Quer bananinha? Sim, sim Que delícia Ovinho Deixa eu pegar aqui A Clara e A gema Muito bom, mamãe Croissant? Sim, sim Você come o resto sozinha? Eu como Tá bom, que a mamãe também tá com fome Eu quero o meu café da manhã Então, galerinha, foi isso Esse foi o café da manhã do Max E da Nalu Não esquece, galerinha Se você gosta de vídeo com esses dois Clica no gostei pra mim Se inscreve no canal E... Não sai daí não Porque vai começar um super vídeo Tchau, tchau E... Tem alguém que precisa trocar a fralda Vamos lá, Mata? Sim, sim Tchau, tchau